Gratuloem. Parabéns. Tu vi havas chambroem disponibilem. Você tem quartos disponíveis? Bom fortuna. Boa sorte. Feliz aniversário. Feliz ano novo. Me havas reservagem. Eu tenho uma reserva, hotel. Me estás vegetarano. Eu sou vegetariana. Chutiu sejo estas pranita? Este assento está ocupado. Feliz Natal. Qual é a cobrança por noite? O boat. O boat. O boat. Qual é a cobrança por aqui? Do you know aniversário. I'm going to wear my garment. Flame. I'm going to wear a ту political system. Obrigado.